Hoje, meus amores, para o desjejum, nós vamos usar todos esses ingredientes. Hoje nós vamos fazer um arroz de micro-ondas, muito gostoso. Vai ser o meu desjejum de hoje. Então aqui, ó, tem um pouquinho de mussarela picada em quadradinho, porque o outro pedaço tá de calo, que eu ralei pra depois finalizar o prato, né, nossa receita. Aqui tem três colheres de cheiro verde, cebolinho e salsinha, né, gente? Aqui duas colheres de sopa de orégano, um pouquinho de milho ralado, que tinha na geladeira, molho, tá, gente? Molho não, extrato de tomate concentrado, duas colheres, salsicha, bacon, já esquecendo do bacon, bacon, e o arroz amanhecido. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu vou fazer, tá? E, ah, nós vamos usar também um temperinho de sazão, tempero toque de alho, tá? Então é isso aqui que a gente vai usar hoje pra tá fazendo aí nosso arroz de micro-ondas pra o desjejum de hoje, tá, gente? A quantidade varia do pessoal, assim, a quantidade de pessoas que tem na casa de vocês pra comer. Como aqui em casa somente eu e o meu marido, hoje, em dia, né? Então isso aqui é o suficiente. Aí o que eu vou fazer primeiro, galera? Vou falar pra vocês que depois eu vou colocar o celular ali e vocês só vão me ver preparando. Então primeiro, como na outra receitinha eu já mostrei, tudo que eu uso bacon é assim que eu faço. Eu primeiro coloco o bacon pra fritar e aí como tudo aqui, né, já tá temperado, vamos colocar assim, que o arroz já está pronto, que é o arroz de ontem, o milho, mussarela, tudo isso já tem seu tempero, o bacon, a salsicha. Então eu vou refogar o bacon, depois acrescento a salsicha, depois acrescento o milho, o molho, o sazon, o cheiro verde, porque aí o orégano nós vamos usar por último, na finalização, depois que usarmos ali o resto da mussarela ralada. E é isso. Então eu vou mostrando pra vocês aqui como que eu vou estar ali no fogão preparando. Mas como sou eu sozinha pra gravar, gente, não tem como eu gravar... Eita, um mosquitinho ali. Só tem eu aqui pra gravar, então não tem como eu segurar o celular e ficar mostrando pra vocês exatamente conforme eu vou colocar dentro da panela. Então eu vou mostrando pra vocês o que eu vou estar colocando. E a gente... Mas antes eu expliquei, né, pra vocês aqui mais ou menos como vai ser. É isso aí, nossa baguncinha de hoje, pra nossa receitinha, pro nosso desjejum de hoje. Que eu acho que eu já falei, né, acho que vai dar umas 18, 19 horas de jejum até eu terminar isso aqui. Então é isso, beijinho, até já! Eu mostrei pra vocês... Foi isso que eu mostrei pra vocês. Aí já ferveu aqui. Aí eu vou colocar agora o cheiro verde. Ó. Que a gente havia separado ali, né? E aquele molhinho de alho que eu mostrei pra vocês, que é esse aqui. Aí eu vou acrescentar um pouquinho aqui, uma pitada. Mas aí vai do gosto, tá, gente? E eu gosto bastante, então eu ponho um pouquinho mais. Eu coloco aqui. Deixa eu dar mais uma fermentada. E vou lá e misturo o arroz. Aí eu vou misturar esse molho. Ó. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo virar isso aqui. Vou dar um pause aqui, mas eu não sei como que vai funcionar. Então, amores, o que vamos fazer primeiro, como eu falei, vamos colocar aqui, ó, na minha panelinha, tá? Que é uma pequenininha, como eu falei pra vocês. É pouca coisa, porque é somente eu e o meu marido. Eu pus aqui o bacon, tá, ó. Pra que ele frite primeiro. Então, vamos aqui mexendo, né? E vamos esperar ele fritar. Quando ele estiver frito, eu vou pôr a salsicha. Eu vou mostrando pra vocês. Então, amores, como vocês veem, ó, o bacon, tá vendo? Tá, deu uma pitada, já soltou aqui o óleo dele, por isso eu não ponho óleo na entrada disso. Aí, agora, aqui, nós vamos acrescentar a salsicha. Então, nós colocamos a salsicha aqui, ó, no nosso bolo. Tá bem escuro, né, gente, a iluminação? Deixa eu ver se eu deixo aqui pra ver se melhor isso aqui. Mas acho que tá bom pra vocês verem aqui, a panela bonitinha. Aqui a gente colocou um pouquinho aqui da nossa salsicha. Com o nosso bacon. E agora, nós vamos fritar essa salsicha também. Aqui. Com esse bacon. Que fica um espetáculo, gente. Deixa eu pegar aqui o celular. Vai com cuidado. Olha. Muito bom, né? Muito, muito bom. Então, queridos meus amores, já fritou aqui. Fritou assim, deu uma leve, tava a salsicha, ó. Com o nosso bacon. Tá vendo? Aí, agora, nós vamos acrescentar o milho. Milho verde, esse de conserva mesmo, tá, gente? Lógico que eu preferiria mil vezes ter pego a espiga, cortado, bonitinho o milho. Mais natural, sem conservante, nada disso. Mas, infelizmente, aqui, onde eu estou, não tem. Ah, não precisa ver? Acho que sim, né? Então, ó. A gente acrescentou o milho. Aqui, com o nosso bacon e a nossa salsicha. É, não sei se salsinha. Nossa salsicha. Aí, nós vamos deixar dar uma refogada aqui. Aí, depois, nós vamos acrescentar o extrato de tomate. Então, já deu uma refogadinha aqui, o nosso milho, com o nosso bacon e a nossa salsicha. Aí, agora sim, nós vamos acrescentar o extrato de tomate. No meu caso aqui, são duas colheres de sopa, mas colheres assim, gente, ó. Vem a minha mais fundinha. Ó, aí a gente vai acrescentar aqui, esse extrato de tomate. E, mais uma vez, deixar dar uma refogadinha, esse extrato de tomate. Não é o molho pronto, tá? Então, pra tirar a acidez, quando eu uso o extrato mesmo, porque quando eu uso o molho pronto, aí não. Mas, mesmo assim, dá pra pôr um pouquinho. Agora, como é o extrato de tomate mesmo, então, eu coloco uma pitada de açúcar. Vou mostrar pra vocês. Pra tirar a acidez, gente. Pegando aqui o meu açúcar, gente. E aí, tirar aquela acidez, sabe? Aí, quer ver, com uma colher de sopa, também, ó. Eu pego a pontinha dela, que pra essa quantidade de molho é o suficiente, ó. Pontinha mesmo, sabe? Só aquela pontinha ali. E coloco aqui dentro. Desse molho. Dá um gostinho bom. Tira a acidez do molho, que faz mal. E agora eu deixo refogar aqui. E aí, o que sobrou ali agora foi o arroz. A moçarela picadinha, quadradinha. E a ralada. E o oréano. Mas isso aí é nas finalizações. Agora eu vou deixar esse molho aqui, refogar. Aí, vejo a quantidade de sal. Porque como salsicha tem sal, bacon tem sal. Aí sim, eu vou ver. Se precisa acrescentar um pouco mais. Mas aí, a gente vai mexendo. Mexer sempre, tá, gente? Pra não queimar. E com a vasilha, ó. Do próprio molho. O extrato de tomate. Eu pego ela. Assim, ó. A quantidade de água. Na minha. Mas aí vai da quantidade que vocês vão fazer. Por isso que eu tô dizendo. E... Já pra aproveitar, né. O pouquinho de... Extrato de tomate que ficou ali. Porque como eu digo sempre. Hoje em dia, quanto mais você economizar, é pouco. Então, bora economizar. Coloco aqui. E agora, vou deixar esse molho ferver um pouquinho. E aí depois, eu vou acrescentar aqui. O cheiro verde. No meu caso, foram duas colheres. Eu falei pra vocês. Aí eu vou tampar aqui. Vou deixar ferver um pouco. Aí sim, eu vou olhar o sal. Se precisar, eu coloco mais um pouquinho. Mas aí vai depender, né. De cada um. Coloca mais um pouquinho. E depois que ele apurar. E já estiver bom. Você experimentar. Achar que tá bom de gosto. Tá bom de tudo. De sal. Aí, a gente coloca no arroz. E eu mostro pra vocês. Então, meus amores. Já deu uma fermentada aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o celular pra mostrar pra vocês. Peraí. Pra dar pra vocês verem certinho. Cadê ainda? Ó. Veja, tá vendo? Aí o molho. Tá assim. Então, eu vou deixar ele aqui mais uns dois minutinhos. Depois, eu vou misturar ele no arroz. Com a mussarela picadinha. Vou pôr a um refratário que pode ir ao forno ou ao microondas. Né. Porque eu adoro o forno e microondas, assim, pras minhas receitas. Meus de jejum. Porque é rápido o forno, nem tanto mais. Essa mussarela que eu falei pra vocês. Que eu mostrei no início. Raladinha. Depois que eu misturar esse molho no arroz. Aí eu coloco junto também. A mussarela picadinha. A mussarela picadinha. Vou mexer bem. E vou colocar no refratário. Aí, por cima. Né. Como eu acabei de dizer. Eu vou colocar a mussarela ralada. Polvilhar. Ou seja, colocar de pouquinho. Né. O orégano. E vou levar ao microondas por 15 minutos. Aí eu volto e mostro pra vocês. Como ficou. Se não der pra mostrar ali. Comendo e tal. Porque aí meu marido chega faminto. Aí não dá pra eu gravar o resto do vídeo. Eu deixo foto pra vocês verem como ficou o resultado disso aqui. Mas façam. Vocês vão amar. É muito rápido. Gostoso. A gente aproveita o que sobrou de ontem. Que aí no meu caso aqui. A minha salsicha. Não era sobra. Mas. Às vezes vocês fazem o molhinho de salsicha. Assim. E sobra. É bem interessante pra porra. Tá bom? Então. Um beijo. Beijo. Espero muito que vocês gostem dessa receitinha. De mais um desejum aqui do meu regime. Que tá dando super certo. Tô amando cada vez mais. E é isso galera. Vocês compartilhem o vídeo. Se inscrevam no canal. Pra me ajudar. Cliquem em gostei. Que vocês sabem que. Isso é maravilhoso. Me ajuda muito. E mais um detalhe agora gente. Que como eu falei pra vocês. Desde os outros vídeos. Que com o celular eu não sabia. Tô me adaptando a gravar assim. A colocar. Link a essas coisas. Então eu vou deixar aí na descrição do vídeo pra vocês. O link do meu Instagram. E do meu Facebook. Então se inscrevam no Facebook. Se inscrevam no canal. Me sigam no Instagram. Que eu tô sempre deixando também algo por lá. E é mais simplificado né. Pra vocês acompanharem aí um pouquinho. Do meu dia a dia. Que eu sempre deixo lá nos stories. Então é isso. Grande beijo. Amo vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.